E aí pessoal, sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e vamos para notícias do mercado da bola. Com problemas no ataque e em busca de reforços para o setor, o São Paulo monitora um velho conhecido da torcida tricolor, o argentino Jonathan Caleri. O atacante está livre no mercado depois do fim de seu vínculo com o Osasuna da Espanha. Nas últimas temporadas, após deixar o São Paulo, o jogador de 27 anos também defendeu o West Ham da Inglaterra e o Las Palmas, Alavés e Espanhol, todos da Espanha. A diretoria tricolor mantém o atleta no radar, mas considera muito difícil o possível retorno. Problema? Como sempre, né? É financeiro contratar Caleri exigiria um investimento alto em um clube com dificuldades financeiras e com a arrecadação prejudicada pela pandemia. Além disso, a preferência de Caleri seria se firmar na Europa. Jonathan Caleri, para quem não lembra, ganhou idolatria da torcida do São Paulo em uma passagem meteórica em 2016, quando foi o destaque do time semifinalista da Libertadores. Em seis meses, foram 16 gols em 31 jogos. Outro jogador que também está sendo monitorado e vive o mesmo caso é aquele que a gente sempre fala, é de Borré. As pedidas de luvas e salários estão acima do que o tricolor pode se comprometer. Para piorar, no início de junho, o atleta mudou de agente, o que acabou afastando o jogador de uma possível ida ao São Paulo e de que seus novos agentes são influentes no mercado europeu. Tanto que o jogador, segundo Jorge Nicola, está 99% fechado com o clube alemão Frankfurt. Caso não se concretize, o staff do jogador dá preferência pelo velho continente. Logo, o São Paulo aguarda o fechamento da janela europeia e se o jogador não fechar com nenhum clube, o tricolor acredita que o jogador se proporia a aceitar uma oferta inferior. Vide que também tem interesse em se manter no radar da seleção colombiana que disputa uma vaga para a Copa de 2022. Outro nome que ganhou força agora entre os torcedores na rede social foi de Juliano Armador, 31 anos e rescindiu nesta sexta-feira com o Istambul Basekseir e está disponível no mercado. Sua prioridade é a permanência na Europa, mas se houver ofertas vantajosas e não fecha as portas para o mercado brasileiro. O meia Juliano reincindiu seu contrato com o clube turco, pois não conseguiu classificação nem para a Liga dos Campeões nem para a Liga Europa. E aí a direção do clube decidiu reduzir a folha salarial, liberando o Armador de 31 anos. Ele tinha contrato até 2023 e disputou 32 jogos pela equipe com 3 gols marcados. No Brasil já começam as especulações de um possível retorno do meia ao futebol nacional. Oficialmente o staff de Juliano informa ao Bola VIP Brasil que o meia está livre no mercado e vai estudar propostas. No momento não há nenhuma negociação, esclareceu em nota oficial. Nas redes sociais os torcedores do São Paulo aprovaram uma indicação do meia ao clube do Morumbi. Pode citar que até o momento dá qualquer sinalização da equipe pelo Armador. Lembrando que nesse ano a direção trouxe Martim Benítez, que está emprestado pelo independente da Argentina para exercer a função de Armador. No Campeonato Paulista tudo casou perfeitamente, mas o jogador vem sofrendo com lesões na sequência das competições. E a torcida pede um jogador à altura para repor quando não puder atuar. Mesmo com Juliano Livre no mercado e aprovado pelos tricolores, um centroavante ainda é a prioridade para o diretor Carlos Belmonte. Principalmente que os jogos da Libertadores vêm aí a partir de 13 de julho e 20 de julho contra o Racing da Argentina. E Pabllo, o único homem de referência na área, definitivamente não convence. Por último, dois jogadores que estão nos seus últimos seis meses de contrato. Nicão e Gabriel Neves, respectivamente de Atlético Paranense e Nacional do Uruguai. O primeiro tem conversas adiantadas com o time turco, Aire Sigilo. E o segundo, o uruguaio já teve contato anteriormente com a diretoria Tricolor. Tem aval de crespo e caso não venha nenhuma proposta de gigantes europeus, tem boas chances de pintar no São Paulo Futebol Clube para o ano que vem. E aí, o que acharam dos nomes? Qual você prefere ir no São Paulo? Deixe seu comentário e aqui no canal é assim, tem notícia, tem vídeo. Então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe um like, ative o sininho. Saudações tricolores, até a próxima e valeu!